E aí quem nasceu comigo, quem nasceu comigo Você mesmo Alexandre, tem que segurar ali dois pra poder falar, viu mano, se você estiver dentro do jogo Isso aí, tem que ficar segurando pra você quiser falar comigo Aí tem um caso igualzinho, nós escutamos quando tá perto um do outro Então vamos abrir essa porta aqui Isso aqui a gente vai entrar mano Aí e falar o símbolo um pro outro Aqui você não precisa ficar segurando pra falar comigo não Tá me ouvindo? Tá, o meu símbolo é um círculo quase completo aberto embaixo com uma bolinha no meio e um tracinho em cima Mano, ficou muito baixo O meu símbolo é um círculo quase completo É um círculo aberto embaixo com uma bolinha no meio e um traço em cima Ah sim E o seu? O meu é um quase, quase círculo com uma bola no meio e uma bola em cima Aberto em cima Beleza, aberto em cima Ah, deu certo aqui Tem que clicar no símbolo certo aí, mano, que eu te falei Mudou, mudou, mudou O meu é um semi-círculo aberto em cima com um traço embaixo O meu é um semicírculo aberto em cima com um traço embaixo Aqui, mano, aqui, mano, agora não esquece de segurar pra falar não Ó, vamos consertar o oxigênio, tenta consertar o oxigênio, mano Aqui, ó Aí aqui, antes de você clicar, ó, aqui é Quick Time, viu? Vai começar a vir um monte de tracinho e você tem que apertar R2 na hora que eles passarem em cima da barra Ok? Bora Errou, né? Errou, né? Já era, errou uma vez e acabou Oxigênio, oxigênio, oxigênio Quem, gente, gente, quem tem oxigênio? Quem tem oxigênio? Onde está? Cadê você, viado? Nós, nós, nós vamos morrer já Cadê? Cadê? Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok O resto Vamos para o oxigênio aqui Ok, gente, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar O que que está acontecendo? O que foi, hein? O que aconteceu? Nós tínhamos combinado, né, de matar o Gustavo, eu tinha esquecido, Lucas Eu, eu Alguém vem no fundo abrir a porta comigo aqui Essa aí é só... Abre aqui comigo Eita Não dá para ir mais, não? Claro, dá, dá, vai Tá faltando um cartão Ó, o cartão verde está aqui, achei um log, hein Gente, está dando um lag Caralho Tá com a rafa, tá com a rafa Sou Vou pegar o trinque, caralho Fora sou Ô, tem um log, hein Tá todo mundo ouvindo? Vou abrir aqui para ler Sim Manda Ó, tem pelo menos um personóide entre Lucas, eu, Pink e o Gustavo Já começou, né, começou, né Tá faltando só um cartão, galera Tá pra cima ali, tá pra onde o Gustavo está indo Tá, tá aqui, tá aqui Nossa senhora, vocês devem ter beijado o cartão que umas 15 vezes e não pegou eles na mesa Bora, bora, bora Na mesa? Bora, bora É Bora, bora, bora Bora, bora É, o Gustavo e a Pink, hein Já estou dizendo É, né É, é o Lucas, eu, a Pink e o Gustavo que estão no log Então, eu sou inocente Também Eu sou inocente, é o Lucas Tá, o único, os únicos não estão, o Alexandre e o Rádio Tá, o Alexandre e o Rádio Esse lugar acho que nós não foi, não Olha o log É, eu vou pular, vou pular aqui no... Eu vou pular também, né Eu desconfio do Diogo sempre, mas vou pular Olha, velho Olha lá, velho Eu desconfio do Lucas, mas eu vou pular Ah, vai, eu e a Pink não voto, não é Pink aí, né Fica desconfiando de mim, o povo vota no C Quem põe sim, velho? Aqui é não, né? Não, não, não acho nenhum personagem ainda não Acho que esse mapa aqui não foi, não, hein Da Botânica É, bonito, bonito Interessante Opa, esse é diferente Mortal O Lucas te votou pra baixo, Pink Bora abrir, Pink, ó Tá aqui mesmo Espero que eu não morra Ó, tem um log, ó Tem um log Peguei o cartão Tem um log aí, ó Ó, tem um oxigênio aqui, Pink Não consigo pegar não, não tá cheio Aí você consegue pegar Aí, ó E o log, o log O que que tá falando? Aperta o touchpad É, há pelo menos um entre Eu, você O Halle e o Alexandre Eu, eu, eu e você repetimos, né? Mas pode ser um, pode ter um ou dois É, pois é Coisa, não Que coisa, não? Que coisa, não? Que coisa, não? Que coisa, não? Hein? Hein? Que coisa, não? O senhor também tá repetindo, viu? O senhor também tá repetindo, viu? Querendo, querendo me acusar aí de graça Ó, abri, abri aqui de uma vez Ah, o meu O meu é o Pac-Man Comendo duas bolinhas Tem que soltar o botão pra falar Tá caindo no chão ali, velho Tá caindo no chão ou tá morto? Bugou, bugou, Pink Bugou, bugou Sai, entra de novo Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Pink? Tô ouvindo, tô ouvindo Qual que é o seu? O meu é tipo O meu é um círculo O meu aberto em cima E um círculo Uma bolinha no meio Círculo me aberto em cima Com uma bolinha no meio? É Parece uma bolinha aberta Tem outra bolinha lá em cima dele? Ou não? Tem uma bolinha no meio Ah, tá Entendi O meu é um Tipo uma meia lua aberta embaixo Com uma bolinha no meio Um tracinho E uma bolinha pequenininha embaixo Acho que É só ver o tracinho embaixo Com a bolinha pequenininha embaixo Com a bolinha pequenininha embaixo É, é um tracinho com a bolinha pequenininha embaixo Embaixo do tracinho Agarrado ao tracinho Ó, Pink Negócio seguinte Você viu você falando que o Alexandre morreu, né? E eu e você Nós estávamos juntos o tempo inteiro É Pois é Ah, eu achei outra azul Gustavo Achei uma azul Vem com essa não Eu estou com o seu tempo inteiro Aham Ah, eu baixei outra azul aqui então Opa, o Alexandre O Alexandre O corpo dele está aqui Eita E ralei E ralei Oxigênio, oxigênio, oxigênio Eu estava falando que ele estava morto aqui, caralho Então, eu sei, mas você estava carregando o corpo dele ali Cadê o Lucas? O Lucas está sumido Cadê o Lucas? Tem um de oxigênio Eu não vi ele mais Um pouco de oxigênio aqui Achei o cartão verde Pink 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 Olha o Lucas morto aqui, velho Eita, poxa Pink, Pink Vem, vem Pink, Pink Vem comigo Abra a porta ali para mim Eu vou entrar Eu não sei Pelo menos Eu acho Eu confio O cartão está aqui dentro Não É, o ralo Não, eu vou entrar Você vai abrir Eu vou entrar Só que o ralo Ele está nas suas costas Não deixa ele te empurrar, não Vai, vai, vai Segura Segura Beleza, beleza Peguei, peguei, peguei Velho Eu acho que é o ralo e o Gustavo Eu acho que é o ralo e o Gustavo Eu também Eu também Eu também Ah, e você aqui Onde você está? Então, essa é a questão A pressão, dois mortos E eu praticamente Fico o tempo inteiro Dessa play aqui com ela Não, seu rabo Seu rabo Não Não, não ficou com nós Muito tempo, não E daí, velho Eu já falei que esse negócio De colocar cartão Não deu bosta nenhuma, é? Alô Alô, hein? Lógica ajuda Não, não deu bosta É, eu confio não Tem que falar a verdade Também não, viu? o Gustavo mais um pouco eu vou botar no ralho que eu acho que os dois tá aqui na tem que ficar pelo menos um tchau ralho vai botar no ralho velho não tem como os dois mortos lá já era já era tchau ralho tchau e benção Ué galera para que vira você fazendo cocô a favor tá aí ralho qualquer coisa Ué aqui você falta não volta voltando em mim não não acho que todos morreu ainda não eu vou dar tchau para ele lá e aí ralho valeu galera valeu seu pilantra seu safado tchau cuzão vai aí por garantia vai 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 bora ganhar bora ganhar nem que seja por garantia só bora ganhar essa porra e porra velho tem que ficar segurando viu não pode passar e aí ó ó tá na sala desligar ela aqui pronto é nóis aqui não aqui não aqui não e aí e aí aqui não meu filho e o meu jogo travou o Gustavo foi lá me matou eu Aqui não, os caras querendo passar a perna e vir na pique ali. Caiu de maduro, sei lá, velho. Peguei fogo, peguei fogo. Mas não matou ele não, não matou ele não. Ah, o Alexandre pegou fogo. Tem que segurar o microfone e gritar, mano, senão nós não te escutam que você tá pegando fogo, pra nós te apagar. Mas não, não. Mas eu não sabia apagar. É, não, tem que ser alguém que apagar. Ah, o vovô até tá pegando. Eu não tava ouvindo vocês não, velho. Vocês estão muito distantes, eu não tava ouvindo vocês não. Eu morri várias vezes fogo também. Quem te matou, louco? Então, então, então. Como é que é? Vai sair? Vai sair.